Música Lê o Rússia reunião Conselho Ministro Quarta Neia Palácio Governo aprova o projeto proposta a lei nebe apresenta o Rússia Ministro Finanças Rui Gomes Conaba Plano Grande Opção Batina Rihonrua Ronulo Resinat Ministro Presidência Conselho Ministro Ateten, lei Grande Opção União Raneçam Requisitos Ida Basestão Orçamento Estado Nebe Diac na definição prioridade de Sira para o Objetivo Boa Desenvolvimento União Brada Opção União Raneçam Requisitos Ida Basestão Branca Leila o orçamento geral, perdão, leu Hathur, então, o governo Hathur, mesmo que não manda tu, a tu, então, leu leu Hathur exige que o governo tem que apresentar grandes opções. Cada tina e não dá tu, e fula em maio. Agora, se não no governo mais, não no governo, se iê-biba para aturá-lo para as alterações para o Idené. O Idené, ele apresenta a mudança com a proposta do orçamento batinã em 2024. Então, o Idené não é o que se lhe me que impede, o governo do Idené, mas o requisito do Idené para a gestão orçamento estado nebediak, na definição, prioridade será, prioritização, priorização e o objetivo é o desenvolvimento uniano. Lei grande opção batinã de um ruo no luresin hatne, composto rússia, medida pliri anual no anual, nebede atu identifica estratégia orçamental no principal opção e a planeamento ou impacto e orçamento geral estado batinã orçamental tuir mai no batinã rato tuir malu. Lei grande opção plano permite ligação direita ida entre processo planeamento uniano no processo orçamental, nebede permite atu concretiza planeamento orçamento tuir programa. Celina López Agustino da Costa ZMN